C´CAMP UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUURR Des pox abby Eu sou o arpa nele Eu tenho a ser de o meu derramonto Eu o o arpa nele Sempre segui no sol da prova Eu te creio um junho, um piso de abril Sou o abraço acordado de um amor, um grande amor Sou aquele que Deus quer, se me perdoa Eu sou aquele que a tua vida se abagou Sou uma noite, nunca abagada Eu já fui tudo e agora não soube a dor Eu estou aqui, aqui, pra te dizer Eu estou aqui, aqui, pra te adorar Eu estou aqui, aqui, pra te dizer Eu sou eu, ninguém te vou Eu sou aquele que ninguém entrega a sua vida Eu sou aquele herói de uma paixão perdida Sou uma noite, nunca abagada Sou o final de uma história encravada Eu estou aqui, aqui, pra te viver Eu estou aqui, aqui, pra te adorar Eu estou aqui, aqui, pra te viver Amor, 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 amor Amor, 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 Obrigado.